Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Mano, tá sangrando Não sei o que é porque eu tava aqui Queria abrir essa mira aqui Cara, eu sou um merda mesmo Eu fui burro Muito, muito Dois, dois Mano, agora fodeu Socorro Seu buceta Tudo que é atrás Ela me deu um olé Quebra essa porra Quebrou, velho Quebrei Fala aí, seus lindos Aposto que gostaram da abertura, né? Um minuto Benz ou Deus, hein? Enfim, eu não vou enrolar aqui O vídeo ainda vai continuar o vídeo, tá? Eu tô aqui no começo Pra agradecer os 60 mil inscritos Que a gente tá quase batendo E em breve eu devo fazer um especial Então eu aceito ideias também Pro especial de 60 mil inscritos Deixa aí nos comentários E tô aqui no começo também Pra pedir aquele likeão Se inscreve no canal se for novo Compartilha com seus amigos Pra ajudar na divulgação E pra gente bater 60 mil inscritos Que até o momento que eu tô gravando esse vídeo A gente não bateu ainda E como vocês viram no começo Teve uma intro aí Da Visual Controles Tô com uma parceria nova aí no canal Tem controle personalizado pra Xbox One, PS4 Xbox One, PS4 E aí vai Enfim, dá uma moralzinha Visita o site dos caras lá É o primeiro link na descrição Se você comprar alguma coisa lá Você tem um desconto usando o meu código I por BMX Logo logo eles vão mandar um controle pra mim aqui Fazer um... Dá uma analisada nos controles Personalidade tem aquele botãozinho atrás E eu tô doido pra chegar Pra poder jogar com eles Então visita o site dos caras lá É o primeiro link na descrição Não esquece, hein? E deixa o like 2 mil likes é a meta pra esse vídeo Falou! Adeus, eu vou sempre aqui sem querer, minha Oi? Olá, marinete Ai, 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 ai Salvei, Rodrigo Salvei, Rodrigo Ah! Eu reboto! Nem vi, mano Nem vi, né? Eu ia dar martelada no cara, seu fila da puta Que dia foi isso? Ô, Igor, perguntaram aqui pra você Por que você virou hétero, mano? O Fênix Perguntou Isso aí, galera Resposta de Igor BMX O que você acha, Ana? Eu sou o único Eu caí! Uhul! Ué, por que o cara me mandou mensagem agora? Peguei Minha amiga gorda Minha vizinha se chama Jussimaru, o cara falou Jussimaru A gente não saiu com a vitória Tem um Blitz aqui comigo, socorro! Pegou a Ash Dock Tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui Ali, 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 ó Vou pegar, vou pegar Eu queria me declarar para a Jussimara Eu amo você, Jussimara Chamou de Diana Não deixava Tem demência? Depois da hora, o chat, gente Foi? Como você trouxa? E aí? Chupar uma rola, sua fila da puta Fazer chupar aqui? Entendeu? Olha o contorno da Diana me puxando pro lado Vai dar merda aí E aí, galera, eu tô aqui jogando pela Diana agora, hein Aê, sou eu, hein A sensibilidade da Diana, deixa eu mostrar aqui Não dá pra me mostrar não, minha tela tá sentindo mentira Você é burro, cara, que loucura A gente da dela é 100, 100, mano Mano, como é que ela consegue jogar nessa porra, mano? Olha isso, véi Olha Meu amigo Isso aqui vai dar uma merda Acertei a câmera, tá bom Você errou Tem que rir pra não chorar Tá aberto a porta, tem ninguém Tá atrás Morreu Oi, meu chapa Adeus O cara aqui no cantinho, mano Adeus Morreu Tá com sede Agora é mineral Que viagem é essa, véi? Eu tô louco Mano, eu não tô enxergando nada com essa porra desses óculos, véi Eu acho que eu vou ter que morrer pra poder arrumar Tu é cego Ah Oxe, tem um cara aqui dentro, mano Mano, tá sangrando Porra Uhul Aliados eliminaram as... Batilhão Ah, moleque Mano, eu acho que eu vou jogar só de óculos agora, moleque Esse negócio aqui tá me dando uma visão muito absurda Tá bom? Dá um aí pra lá Pra câmera Você vai morrer Oxi Tá querendo trocar comigo, meu querido? Não sei o que é porque eu tava aqui Um Dois Três Vai, filhão Ah, desgraçada Caralho, mano Tu ri, né, sua égua Ah, louca Aí sim é uma perocuda Que demais Ah, pera Eu não sou, mano Eu sou, louco Eu parei Olhei pra ele Eu queria abrir essa mira aqui Caralho, eu sou um merda, meno Eu fui burro Muito, muito Caralho Dois, 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 dois Foi, dois, foi A regra A regra é Recruta e 38, mano Tá bom Mano, agora fodeu Vai, Igor Corre, corre Socorro Eu enganchei, eu enganchei, eu enganchei Vale sim, vale sim Se eu não sei, tá? Caralho É do Brasil Porra Fodeu Porra Vai, bandeira É, Matheus Que zera Caralho 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 Eu fiquei sem munição, velho ser Viu Escóta! Tau, seu buceta! HAHAHA EU PEGA A MINHA DOZE PORREU! Puta que pariu, morri! Igori, puta! Mano, eu não consigo ouvir o jogo! Essa peruquinha tá foda, hein? Eu comi o godele, mano, e você? Alô! Ah, meu Deus do céu, caralho! Eu vou apanhar, para aí! Pô, minha avó tá aqui! Ih, caralho, minha do... Oi! Oi! Mano, ele tem merda na cabeça, mano! Eu não fiz nada aqui, mano! Você chegou aí, mano? Seu pai te estupar? Errou! Não, meu cérebro é meu tio, mano! Alcoolizado tá passando, mano! Eita porra! Fudeu! Revolta o campeonato! Adeus! Opa, é nóis, tamo junto! Eu tô aqui, mandando mensagem pra você, tá junto, mano? Mentirou, seu... Cala a boca, eu quero ouvir o jogo, desgraça! Rede ainda, né? Deita em cima na rede, mano! Por causa da rodela de queijo! Ah, hahaha! Só de raiva, mano! Só de raiva, eu vou matar alguém! Desgraça! Pra eu não, mano! Mata eu! Pra que agredir? Sério? Pra que isso é? Oh, vai olhar pro lado, Igor! Cê, para de gritar! Vem te comer! Eu me fome, tô escutando o filme! Mano! Segura aí! Gostei de ver, hein, mano! Gostei de ver, hein, mano! Gostei de ver, mano! Gostei de ver, mano! Olha as tuas costas aqui, hein! Olá! Hahahaha! Peguei a cabeça do maluco aqui sem querer! Legal! Hahahaha! Tem um pulso dentro dessa linha! Peguei! Será que tem alguém nesse cantinho aqui? Furei o cu de alguém aqui, mano! Hahahaha! Ah, o cara vai falar que eu tô de hack! Oi! 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 Olha o 5k! Ah, roubaram o meu 5k, mano! Pô, mano! Roubaram o meu 5k aí, tio! Sou foda, né, cara! Eu sei! Sou um ladrão, filha da puta! Isso sim! Ladrão! Ah, é! Peraí, 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 peraí! É que pagaram 2 reais lá no chat, Gil, pra te dar TK! Que coisa absurda! É, dei um seu buceta aqui, fi! Outro seu buceta, fi! Vambora! Segura esse double kill, moleque! Só vai! Fuzila! Para! Vuba! Taki embaixo, taki embaixo comigo! Peguei! Uh! Is und on fern Papera is und on fern Eu falo do município! Ô, o Zumark, o Zumark, o Zumark! Ah, mentira, velho! 40 segundos ainda, meu fi Calma, meu fi! Caralho, hein! É muito forte Cai aí? Olha, eu sim chulapa! E agora mesmo Recarregando munição! Toma! Recarregando munição! Acabou a munição! Morre aqui mesmo Ah, eu ia brincar com ele, mano Leveu meu! Burra! É over time. Olá, Marilete! Foto, cê viu? Foto cê viu? Foi tudo aqui atrás! Foi tudo aqui atrás! Foto cê na fio! Ei, porra! Resta um agente inimigo vivo! Tem dois likes! Lançando o Fraga! O que o Mário vai fazer no psiquiatra? Foi pedir ajuda, pois tava passando por uma fase difícil Legal Porra, moleque Adeus Tive, hein, fi Tu briga aqui, ó, pega no C4? É nóis Valeu, falou Peguei a Ashe ali Adeus Calma aí, calma aí Peguei Toma, meu filho Não reforçaram nada Vai em cima, amor Puta que pariu Em cima aonde? Peguei ele Vai vindo aqui, vai vindo aqui Olá, Marilene Tá aí Aham, sei Eu não sabia que era o teu? Tomar no seu cu Não, tava caído Foi quem? Irineu Pega, tem uma ribana também Derrubei os dois Vai Oh, yeah 5K, porra Segura essa porra Quebrou, velho Quebrei Você bateu no bar, chão, 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 chão Desliga essa porra aí, velho Eu vou te matar, desgraça Eu não vou te matar Eu não vou te matar Esqueci que eu tamo em live, velho Em live não, velho Em live não? Ok Vamos lá Defenda o contêiner biológico Ai, ah, droga Tô feita Ai, eu tô Ela entrou, ela entrou Ela me deu um olé Ela baixou, cara Deu drop aqui, amor Ah, cara Que louco, mas lixo Boa, amor Boa Pra vocês dois E não é do Natal, não, mano Quase vou cair na Frosche, velho Atrás, aí, mora aí mesmo, Atal Ah, João Martins Você tem 12 anos, velho Ah, quase que eu pego dois É nóis Quando eu tiver 18 anos Eu vou ser youtuber de Minecraft Isso aí, mano Isso aí é Se der dinheiro, você vai pagar É nóis, filho É o que eu sempre falo Se continuar A banda Sanches Martins Elemento A encontrado aqui na live Mas eu não posso ter mais elementos Igor, os caras estão falando Que sua mulher está com você Por causa do seu dinheiro Eu não sei que dinheiro que eu tenho Que dinheiro Ela tem mais dinheiro que eu É mais pra ser Eu estar com ela por causa do dinheiro dela Não, você está comigo também Fudei até o talo É, mas é a verdade Eu acho que suicídio